O Saci, o Saci Pereirei, é um menino negro e muito levado, que tem uma perna só, fuma cachimbo e usa um gorro vermelho que tem poderes mágicos. O Saci adora fazer travessuras, como queimar a comida, espantar o gado, assustar os viajantes solitários e dar nós nas crinas dos cavalos. Dizem que para pegar um Saci é preciso fazer uma armadilha com uma peneira. Depois que ele cair na cilada, é preciso tirar rapidamente seu gorro vermelho, colocar o Saci em uma garrafa e fechar bem com uma rolha.